Já estamos de volta para contar para você que alunos do último módulo do curso técnico de enfermagem da ETEC Rodrigues de Abreu em Bauru temem não se formar este ano. Nenhum deles está conseguindo cumprir o estágio que é obrigatório. A Analia deixou o emprego que tinha para se dedicar integralmente ao sonhado curso de técnica de enfermagem. Aos 21 anos, ela hoje depende dos pais e não vê a hora de conseguir o primeiro trabalho na área. Eu saí do meu serviço para poder cursar o curso da ETEC de técnico de enfermagem e agora este ano na pandemia que a gente ia poder se formar em dezembro a gente não vai poder mais se formar, a gente não tem previsão mais para formação. Porque devido a pandemia não tem professor para a gente poder fazer os últimos estágios que faltam, que são presenciais. A Fabiane também está desempregada, mas foi aprovada num concurso público na área de enfermagem. Nada mal, não fosse o fato de ela correr o risco de ser chamada antes de ter o diploma na mão. Minhas colegas me ajudavam comprando meus bolinhos, só que por causa da pandemia eu tive que parar também porque o curso online acabou ficando muito mais pesado, mas é muita cobrança, então aí eu tive que parar. A Liliana concluiu a formação de assistente de enfermagem e já está conseguindo trabalhar como cuidadora, mas ela quer avançar na profissão. Agora a gente está aí nessa luta para conseguir o técnico, porque agora a gente vai prestar o concurso e algumas meninas que passaram já no começo do ano, se forem chamadas não conseguem entrar por causa do certificado de técnico. A Liliana, a Fabiane e a Ana Lia estão no último ano da ETEC Rodrigues de Abreu em Bauru. Elas representam um grupo de 33 alunos que está ansioso para se formar, mas que não sabe quando isso vai acontecer. O curso de técnico de enfermagem tem duração de dois anos e para concluir são necessárias 280 horas de estágio no último módulo. Metade desse tempo já foi cumprida pelos estudantes de forma online e a outra metade foi reduzida para 80 horas práticas para facilitar nesse momento de pandemia. Mas nem isso os estudantes têm conseguido cumprir e por isso recorreram à prefeitura de Bauru e também à direção da ETEC. Depois da gente ter até conversado com o senhor prefeito, que nos deu uma luz no fim do túnel, para poder abrir, vamos dizer assim, fazer uma exceção talvez, para que a gente pudesse se formar e abrir alguns campos de estágio, a gente precisa de um documento da direção da ETEC. Em reunião com a direção da ETEC, eles nos afirmaram que não pode enviar esse documento porque está com falta de docentes. Ou seja, sem o docente também no estágio presencial, a gente não tem como terminar o curso. A falta de professores foi justificada pela direção da ETEC aos alunos e pegou todos de surpresa. A gente tem informação de que os contratos de alguns professores foram encerrados e não puderam prorrogar e por isso que a gente está com falta de professor, entendeu? Então, de tarde era para a gente estar com dois professores, por exemplo, para fazer o curso online e a gente está com um só. Ainda segundo as alunas, a ETEC Rodrigues de Abreu informou que vai tentar o apoio de professores da região para que o estágio pendente aconteça. E na opinião delas, toda alternativa é válida nesse momento. Sem essa certificação não tem como. Nós já somos formados, né, depois de um ano, como auxiliar de enfermagem. Mas hoje em dia é muito pouco chamado auxiliar de enfermagem. O mais valorizado é o técnico, né? E a ETEC, enquanto fazendo parte do Centro Paula Souza, né, que é do Estado, ela tem um nível diferenciado. Então... E aí...